É isso aí galera, vamos agora registrar mais um aí ó, mais um fragante aí da Polícia Militar aí, aqui no Alcântara, aqui lá três, entendeu, gastando nosso combustível, entendeu, atrás de baloeiro, entendeu, olha aí ó. Estão no rasante aí, aterrissaram aqui na caixa d'água aqui, de cima do Miriambi aqui, e agora estão sobrevoando a área aqui onde os baloeiros estavam aqui soltando um balãozinho aqui. Estão aí ó, sobrevoando a área. A gente vai ganhar a lua e tem que caçar a porra. Tem que caçar na vida aí, tem que caçar na vida da gente, rapaz, que estranho. Tô aborando toda a vizinhança. O trabalho aí da Polícia aí, ó. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. 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 Estão filmando aí, eles queimando nosso combustível aí, ó, gastando nosso dinheirinho. Tá lá. Desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filmando aí, ó. Pra mais tarde a gente colocar no YouTube essa brincadeirinha deles aí, ó. Reprimindo o baloeiro. Traficante que é bom nada. Olha aí, ó. Repressão deles ali. Agora a gente vai filmando essa brincadeirinha aí, pra mais tarde a gente colocar no YouTube aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí, ó. A gente tá uma pericando aí, ó. Pra fazer a busca aí, ó. Todo o material prendido. Balão, bandeira. Entendeu? Balão, bandeira. Tão pegando tudo. Pujão de gás. E é isso aí. Vamos agora aguardar a decolagem deles novamente aí. Esse daqui já sumiu pra mim. Só dá pra ver só o biquinho dele lá, ó. Aterrissado lá dentro do campo lá, galera. Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó. Esse é o trabalho deles aí, ó. Ficar tudo reprimindo o baloeiro aí, adojado. Entendeu? Correndo atrás da gente que fica praticando a nossa arte aí, ó. Agora eles vão... Seguir o destino deles aí, ó. Em busca de mais alguém aí. Aqui, graças a Deus, eles não conseguiram prender ninguém. Simplesmente... Simplesmente aí. Só pra pegar... O materialzinho aí. Agora eles vão decolar. Tem um pedaí, eles vão beber lá embaixo. Tem um pedaí lá embaixo. Tem um pedaí, rapaz. Entendeu? É isso aí, rapaziada. Mais um belo estragante deles aí, ó. Atuando aqui em São Gonçalo, Santa. Agora eles decolando aí, ó. Novamente. Entendeu? Olha aí, ó. Agora eles vão sair rindo à toa. Xingando a gente. Até quando a gente vai deixar isso acontecer? É isso aí, rapaziada. É isso aí que acontece isso aí, ó. Essa nossa arte aí, ó. E agora esses filha da puta... Fica agora tudo reprimindo a gente. É isso aí. Abraço.